Ai, coração de mãe sempre cabe mais um, né? E o problema é que vem muita gente, né? Vem cunhado, vem sogra, vai vindo. Ainda bem que tem oferta de Natal na Americanas. Pronto, comprei presente pra todo mundo. O Natal que todo mundo quer está na Americanas. O que será que comparou pra mim, hein? Americanas!